Praticamente fim de expediente aqui nessa quarta-feira véspera de feriado na Sotaco. Eu queria gravar um vídeo desse por dia, mas às vezes eu tenho que sair daqui correndo para algum compromisso fora e não dá tempo de dar essa respirada. Mas hoje, antes de ir embora, eu vou dar uma atualizada aqui nas notícias. Algumas muito boas, aliás. Hoje, por exemplo, a gente recebeu a cópia assinada de um termo de cooperação com a FUNAP. FUNAP é a fundação professor doutor Manuel Pedro Pimentel, que tem por missão, está aqui, criar, desenvolver e avaliar ações e intervenções junto aos sentenciados do sistema prisional paulista, bem como egressos prisionais e familiares, no intuito de oferecer-lhes apoio educacional, jurídico, profissionalizante e cultural. A Sotaco já desenvolveu várias ações com presidiárias e egressas por intermédio da FUNAP e a gente vai retomar essa parceria com o cadastramento de artesãs dentro dos presídios, inclusive. Já tem uma ação dessas marcada aí para os próximos dias de junho ainda. E com a oferta de cursos, cursos de técnicas artesanais, de empreendedorismo. Então é muito legal ver que uma ex-presidiária, por exemplo, que fez o curso e tirou a Catarina da Sotaco, hoje ela é uma das candidatas a dar cursos de artesanato e com um trabalho muito legal, pelo que me disseram. A gente precisa ver se ela cumpriu todos os requisitos do edital para que a contratação dela seja possível. Mas parece que as chances são muito boas. A gente tem também agora uma minuta de termos de cooperação com a EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. A minuta é um rascunho, vamos dizer, uma primeira versão. A EMTU vai ajudar a divulgar o trabalho da Sotaco em alguns dos seus terminais. Não necessariamente com a venda de peças artesanais, mas com tótens e cartazes, ilustrações, mostrando um pouco do trabalho dos artesãos de São Paulo. Peças, técnicas, materiais, os próprios artesãos em ação. E são sempre imagens muito legais. A gente tem aqui, recebe até de presente, vários livros sobre artesanato. E as melhores imagens são as do artesanato sendo executado, sendo produzido. A gente essa semana também recebeu uma notificação da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda é que faz o controle interno do governo do Estado de São Paulo. Então os auditores passaram vários dias aqui fazendo trabalho de auditores, vasculhando tudo quanto é documento. E mandaram essa primeira notificação que é uma preliminar do que eles constataram aqui, né? De problemas, de coisas que precisam ser corrigidas. Super minucioso, ó. Sete páginas. Pra que a Sotaco faça o seu primeiro pronunciamento a respeito de cada um desses pontos. Tipo, sim, vamos corrigir. Não, não é possível mudar isso agora. Por quê? E depois vem o relatório de fato. Que mais? Aqui a gente tem uma referência muito legal de um projeto que vai ser desenvolvido agora no Museu do Futebol e que tem tudo a ver com um projeto que a Sotaco quer desenvolver também. O que eles estão fazendo lá? O que eles estão construindo? Aqui o Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Até a responsável pelo projeto apresentou lá no Terceiro Encontro Paulista de Museus, no Memorial da América Latina. Objeto. Implantação no Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Um centro de estudos e pesquisas do Museu do Futebol. Que contemplará adaptação de sala, aquisição de mobiliário, equipamentos, funcionários. Para instalação de biblioteca e midiateca no Museu do Futebol, na sala Fiore Giliotti. Aquisição e desenvolvimento de software para banco de dados, para gerenciamento de acervos e conteúdos. Aquisição de acervo bibliográfico e midiático para formação da biblioteca. Formação de equipe de consultores e pesquisadores para desenvolvimento de pesquisas de campo. De levantamento de referenciais de acervo e indicadores de memória sobre o futebol na cidade de São Paulo. É só tirar o futebol na cidade de São Paulo e dizer o artesanato no estado de São Paulo, que é o que a gente quer fazer por aqui também. Precisa fazer uma biblioteca, uma midiateca, um acervo bem catalogado, preservado e exposto. E um mapa mesmo do artesanato em São Paulo, os indicadores de memória e o registro mesmo das técnicas, dos profissionais do artesanato, das peças que são feitas. Então é muito bom ter já alguém que está fazendo, já está executando um projeto bem semelhante ao que a gente pretende executar aqui também. Tem algumas outras coisas também. Deixa eu pensar, pelo menos uma, né? Para não falar que tem mais, não dizer nenhuma. Assim, a gente está em fase, já estamos na terceira ou quarta etapa de elaboração do PPA, o plano plurianual, que se refere aos próximos quatro anos e que serve como orientação, diretriz para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária de todo ano. Então foi muito legal participar dessa elaboração, diagnóstico, depois prognóstico, onde a gente ficou abaixo das metas estabelecidas nos últimos quatro anos, que novas metas, novos programas, novas ações a Sotaco pretende desenvolver nos próximos anos. Ah, sim, e hoje a gente teve uma reunião com técnicos da Fundap e da Secretaria de Gestão, que estão fazendo uma análise da estrutura da Sotaco, análise atual, comparada à estrutura inicial da Sotaco definida em leis e decretos lá da década de 70. Porque já está super defasado, até a auditoria da fazenda constatou isso com uma facilidade. O regimento interno já não reflete mais a estrutura atual da superintendência. Então muitas coisas precisam, algumas mudanças são praticamente só de nomenclatura, mas outras coisas são de redefinição mesmo de funções e atividades. E a reunião foi tão boa, porque esses técnicos, eles têm muita experiência já em administração pública, conhecimento profundo da administração de um modo geral. E nas semanas que eles passaram aqui estudando, entrevistando todos, todos os funcionários da Sotaco longamente, pacientemente, com verdadeiro interesse, eles aprenderam muito sobre a Sotaco em si e fizeram uma análise fantástica, com a metodologia, com o conhecimento técnico, científico e com o interesse mesmo muito verdadeiro, um ideal de melhorar a administração pública. A gente está aqui porque a gente quer melhorar a administração pública e é porque a missão, é a função do órgão em que a gente trabalha. E uma sensatez, né? E uma clareza também. Então, nossa, foi muito animador, muito inspirador. É a metade do processo, né? Depois a gente tem que conseguir levar a cabo essas propostas todas, que incluem, inclusive, o aumento dos quadros da Sotaco. E aí a gente vai batalhar por isso, na lei orçamentária, né? Junto à Secretaria da Fazenda, junto à Casa Civil. Mas eles constataram, assim, muito facilmente que a Sotaco se desdobra para atender os artesãos do Estado de São Paulo. E claro que às vezes a gente fica devendo. Todo mundo aqui tem consciência disso e lamenta pelo tamanho da fila para a emissão da nota fiscal, pela espera para conseguir marcar um cadastramento. Mas as pessoas aqui gostam muito do que fazem. Gostam muito de artesanato, gostam muito dos artesãos, assim. Tem um verdadeiro amor. E pelo serviço que elas prestam. Então, essa é uma experiência em administração pública muito especial. Que pena, né? Que não é comum você viver isso. Tanta gente junto, tão feliz com o que faz, tão empenhado de coração, assim, em fazer isso. Aliás, não é só no setor público, no setor privado também. Então, essa é uma experiência bem distinta, assim, de outras que eu já tive no setor, no poder público. Lembro, na primeira semana de Câmara Municipal, um assessor meu saiu do elevador e falou assim, nossa, a conversa no elevador era assim, quantos anos faltam para você? Quatro. E você? Dez. Putz, para mim, catorze. Faltam para se aposentar, naturalmente. Então, aqui a história é bem diferente. Que bom. Então, aqui a história é bem diferente.